Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vães? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, e então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos destruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não se ire e pereças no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2, de 1 a 12.